Então a pessoa quer aproveitar aquele momento com o jogo o mais rápido possível. É aí que entra a falha na expectativa. Essa falha na expectativa pode acontecer tanto do ponto de vista do paciente quanto do ponto de vista do fisioterapeuta. Então vamos falar primeiro do fisioterapeuta. O fisioterapeuta, como aquela criança, pode ser a pessoa que no seu ambiente terapêutico também tenha essa ânsia, esse desejo exagerado de colocar o paciente no jogo o mais rápido possível. Porque o fisioterapeuta, inclusive o fisioterapeuta treinado, pode se passar nesse momento e querer logo mostrar para o paciente os objetivos reais daquele recurso. Mostrar como ele funciona bem, porque ele entende que funciona. Ele entende os efeitos terapêuticos da gameterapia. E aquele que não é treinado também pode errar nesse sentido. Porque por saber que o videogame tem essa questão divertida de diversão e querer envolver o paciente nesse ambiente, também coloca o paciente no jogo de uma forma precoce. Então nesse sentido, quando o fisioterapeuta coloca o paciente no jogo de uma forma precoce e tem uma expectativa de resultado naquele momento, isso pode gerar uma frustração para ele, para o fisioterapeuta, no sentido de que ele planejou aquilo, pensou em colocar o paciente naquele jogo, mas errou o momento porque se antecipou nesse desejo de utilizar o jogo, de se divertir, de utilizar esse recurso que é tão completo e tão complexo. Ele incluiu o jogo num momento em que o paciente não estava preparado para o jogo. E não era o momento certo da terapia para aquela atividade motora, para aquela atividade cognitiva que o paciente precisava. Então ele incluiu o paciente no jogo, não funcionou porque o paciente não conseguiu daí cumprir os objetivos do jogo, não conseguiu jogar e nem conseguiu realizar os movimentos necessários corretamente. Nesse sentido, o fisioterapeuta pode entender então que o videogame não funciona, né? Esse é um motivo de por que o videogame não funciona. Ele coloca lá, o paciente joga e ele não obtém os resultados esperados. E muitas vezes o paciente não consegue nem entrar no jogo, nem começar a jogar.